Papá Gui, papá Gui, papá Gui, nada de papá! Papá Gui, papá Gui, nada de papá! Papá Gui, nada de papá! Papá Gui, nada de papá! Papá Gui. Papá Gui, nada de papá! Eu já estou falando que não é mesmo? É o momento que eu estou falando. Eu não tenho que explicar o que é antes. Eu não tenho que explicar sobre isso. Eu entendo que você está realmente emocionada, mas eu tenho que fazer a minha formação do seu trabalho, porque a gente tem que trabalhar juntos. Então é normal que não há muito tempo de desfilemos. Amém. A CIDADE NO BRASIL Sim. A gente tem um artista, o comédia, A gente tem um, Eu acho que você ajuda a um homem que tem um homem com l'alte? Sim, a gente ajuda. Mas... Hoje eu vou ajudar com a gente e eu tenho um coisa que eu tenho... um... 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 O que é isso? Eu vi o telefone para pedir que não se bota nas pessoas, numa janvieria de trabalho, Ficou sem ver, depois de me lembrar, a gente vai aprender aqui, Apenas, o dia 6 horas. E eu fiz o trabalho no dia. Uma das pessoas conversando em jogos de casa, também os pais couplelegais. Vamos lá para poder falar sobre a relação com as pessoas. E aí vamos lá, né? Então, as pessoas gostaram do passado... São o pessoal do outro lado. São os pais sentimentos. Eles pensaram em casa. Olha a gente, que é a gente sabe pensar sobre isso. Só não é. Eu a gente que vem lá do outro lado. Mas, sejam as pessoas que estão silenciadas e elas ficam muito feitas. Então, se você quiser um centro de rua, você sempre pode ser feita. Porque a gente não pode ser silenciada. Então, nós temos que fazer isso. Então, você tem que fazer isso. Você pode perguntar por isso, mas as pessoas que estão fofas. Não, não é assim, não é assim, não é assim. uma associação da Bicicórdia que se faz ir lá embaixo da Bicicórdia, que são de 5,5,5 Sabe como o delegado que está nos conduzindo a Bacata, Gabriel, Christian Choga E a gente que se faz ir lá embaixo da Bicicórdia, que não se faz ir lá embaixo da Bicicórdia Apoia na associação que se faz ir lá na época da Diaspora Fisto Sae Sae, Ma Vinga, Basali, Anseluzolo, Domaze, Bibi Sissiara Então, vamos lá. O Loko Definitely, sharing Já gravan mais comedia terem recebido entre Atremica no register, mais então a sua gravanage nculo III na fazenda. vígo na façade ali, um de todos os미и dizem, em todos os braços khi'dem mais contínu de geral. Tudo o problema que Americans falam é bem que eles não conseguem, Todos eles ficam não pergamos quando o cabelo era novo ne Eu quero dizer que as mulheres, não é um problema, não é? A mulher não precisa ser um problema, mas o que não deve ser um problema, mas com quem é esse problema é que ela não deve ser um problema. Então, se você não tem que fazer o problema, a mulher seria malado. Mas se você quer dizer que ela é bem, ela é bem, porque ela é bem. Eu quero dizer que as mulheres, elas estão sendo um problema. aqui nós vamos. Então, aqui nós vamos. Aqui nós vamos. O salário aqui está ali, não vai ficar bem. Então, aqui nós vamos. Ele vai ficar bem. Obrigado. Já que eu quero agradecer. Nós temos aqui. Nós temos aqui. Nós temos aqui. Eu quero agradecer aqui. Então, nós temos aqui. Eu quero agradecer. como nesse processo de economia se aposentou. Então, como ele fala fazer isso agora? Eu quero fazer isso porque eu sei muito obrigado a todos os pais. Eu quero fazer isso, porque eu quero fazer isso aqui dentro do trago, porque eu quero fazer isso aqui no mínimo. Eu quero fazer isso, porque Deus tem outras coisas. Pela gente a dessoしょう que use nada. Uma pessoa que a dessoом puxar é as sustentadoras glutamada. Ou para todo mundo, pelo mundo não coloca aying dinheiro. Uma aquela semana disponíveis em de marriage. Les Mas eu acho que tem uma coisa que não causa muito bom. Eu acredito que foi muito bom. Agora eu acho que a gente tem uma coisa boa e não escolher nas bandas. Que pra você? Obrigada, mamãe, obrigada. Eu falei em uma pesquisa, minha filha é muito cansada, e se tornou os filmados, e se torne no país, e é muito bem, agora foi porque daqui a gente só te eu não esqueça que você não era. Assim o compromisso é o compromisso, o compromisso. Por isso, o que você tem de ser? O que você tem de ser? Eu não tenho a ser, eu não tenho a ser, eu não tenho. Não, não tenho que ser. Eu não tenho que ser. Porque isso é o pessoal. Pelo tempo, nós temos acordado da Ciroana. Nós temos o sucesso aqui. Nós temos a place, a gente tem a place. Nós temos a place. Nós temos a place em casa. Eu acho que a gente tem um pobre do Lungafoura, a gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que fazer isso mesmo. Porque não há muito tempo que a gente perdeu Chico Poulou. E não há dois meses, eu acho que um mês e meio, a gente perdeu o Doudou. A gente tem que fazer isso mesmo para os artistas? Sim, a gente tem que fazer isso mesmo. Isso é para os artistas, porque tudo fazemos cada dia. Então, eu tenho que fazer isso mesmo. Isto porque nós conhecemos o jornalismo. Ela deve partir do dia e vou arranjar uma banda. Porque os outros típicos que estão aqui no domingo, porque o passei na noite até amanhã a dia, mas e novembro vem o dia, mas a gente tem que fazer isso. Porque não tem que fazer isso mesmo que noshci, Então, as pessoas, as pessoas estão aqui no domingo. As pessoas não podem fazer isso mesmo. Iöhaniro escreveu aqui, porque eu acho que amigas vão acontecer um pouco. e eu assisti com gente. E o que foi a gente? Porque sabe o que é esse que eu gostei. Eu sou da comédia, quando eu fui a faculdade da faculdade, quando a faculdade, que eu fiz aqui. Quando eu fui a gente, até que eu falei da faculdade. E quando eu viva aqui, e o povo noacha não vai, tem que não é assim, como eu tive alguma forma de viver, a família, etc... E aqui é tudo bem, tem que disseram a gente aqui? O que é que você está fazendo? Eu tenho aqui quatro anos, porque eu tenho aqui para a saúde, eu tenho aqui, 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 eu tenho aqui e eu tenho aqui. Eu me agradeço. Obrigado. O que é 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 o que é 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 que Legenda Adriana Zanotto